Eu nasci em Chapecó, me criei em Florianópolis, eu sou o Marezinho da Ilha, mas em 77 eu vim para o Brumenau. Por quê? É que assim, quando a minha família, por exemplo, o meu avô era prefeito de Urubici, então a minha mãe, e na época Florianópolis, começou a fazer o aterro, quando nós morávamos lá. Ali da Beira-Mar Norte? Ali da Beira-Mar Norte do mercado público, então meu pai tinha um caminhão, na época que tinha uma caçamba, e depois que a separação do meu pai e da minha mãe, daí ficou assim, nós éramos em três filhos, então eu era o mais velho, então a minha irmã foi morar com o meu avô, que era prefeito de Urubici. O meu irmão mais novo veio morar com a minha mãe, que daí veio morar aqui em Brumenau, que o meu tio, o Zili, o engenheiro Zili, já estava aqui em Brumenau já há muito tempo, e eu fiquei assim, meio... o meu pai era motorista de caminhão, então não tinha como ficar, eu fui morar em Lages, com a minha avó, um período... Tudo dividido. Dividido, então assim, eu tenho uma história de trabalho, mas assim, de família, um bom tempo a gente ficou sem. Então eu me criei um pouco assim, sozinho. Depois de muito, um ano depois eu vim morar em Florianópolis, que daí meu pai casou de novo, e daí com o tempo eu vim para cá. Você chegou a trabalhar com teu pai em Florianópolis, na parte da caçamba, não? Não, eu era muito pequeno, mas acompanhava só os caminhões, mas assim, em Florianópolis, por exemplo, eu tenho uma época de teste, quando fiz a primeira comunhão, no caso, que hoje não se pode trabalhar, mas assim, eu sou do tempo que com oito, nove anos pegava um tesourão e ia cortar grama, um vizinho ganhava um DNI. Sim, sim. Então, para ser sincero, cara, a gente não veio de um berço, eu vim de trabalho, cara, nisso aí eu sei quanto custa tudo que a gente teve aí, tem, então eu sei que não é fácil. Não é herdeiro, apesar de que o Peter Wagner tem uma história, mas não é... Não, não, e tem uns Wagner que tem muito dinheiro, que são meus parentes e tal, mas assim, eu venho de uma... É pensado que a gente sempre nasce do outro lado, né, alemão? É, eu na realidade sou filho de um motorista de caminhão e de uma faxineira, tá? Que a minha mãe, na realidade, na época não trabalhava, daí quando veio para o Bumenau, ela foi trabalhar de zeladora na Igreja Matriz. Sim, olha só. Depois foi trabalhar de zeladora na antiga PESC, Associação de Empréstimos Santa Catarina, que depois o Bambirinos comprou. Mas a minha mãe, ela entrou como faxineira e saiu como gerente. Olha que legal. Nesses 20 e pouco, 30 anos que ela ficou no banco, ela na época aprendeu da teolografia e que era... Se tu não sabia da teolografia, tu não arrumava emprego em lugar nenhum, né, cara? Tirou o segundo grau, tudo e... Foi evoluindo. Foi evoluindo no próprio banco, né? Depois se aposentou como gerente, né? Foi um trabalho, a gente tem um trabalho... Então tu morava com teu pai já com a segunda família dele ali, né, em Florianópolis e veio para Blumenau para então morar com a tua mãe? Isso. Tá. Daí o meu avô, que era... Isso, tu tinha que idade quando chegou aqui em Blumenau? Eu tinha 11 anos. 11 anos, sim. Eu assinei a minha carteira faltando dois meses para completar 13 anos. Bem cedo, né? Na Duda Lina. Na Duda Lina foi o teu primeiro emprego? É. Que a Duda Lina, a fábrica era na Padre Alcobos. Era no centro. Ah, ali não era a loja? Não, tinha a fábrica. A fábrica era lá embaixo, no porãozinho ali do... Caramba. Ali que começou. É, ali foi o meu primeiro emprego. O segundo daí foi na companhia Hering, né, e o terceiro eu não tive porque daí eu pedi a conta da companhia Hering e fui montar a empresa, né, que já... Que tu tens até hoje, não? Não, eu montei uma empresa chamada Socorro Doméstico. Tá. Tá? Que era fazer serviço de lavação de... Como o Blumenau tinha só na Rua 15 60 agências bancárias... Sim. Tá? Então, eu trabalhava na área de custo da Hering, tá? Eu era calculista de custo de portação. E daí tu pensa, assim, num cara que ganhava 1.700 dólares por mês, entende? Que daí eu já tinha a minha casa, tinha... né, já tava... não pagava aluguel. O nosso trauma sempre foi... né? Na época era pagar aluguel, né, cara? Hoje o aluguel é o mais barato que tu construía, né? Exato. Né? Mas os tempos eram os outros. Então, daí eu arrisquei, daí eu comprei um lava-jato e eu ficava lavando a agência bancária depois da hora, ou no sábado, ou no domingo. Eu ganhava num final de semana mais do que eu ganhava como calculista. Então, assim... Boa. Ah, tu já sempre teve uma visão mais empreendedora, então, né? É, eu sempre digo o seguinte, quando o cara é bom, ou tem vontade e quer trabalhar, tá? Não importa a função, entende? Se dedica, cara, tudo é dedicação, cara. Exatamente. Então, tu não pode entrar de meio corpo, né? Exatamente. Então, eu tive uma empresa, depois eu adquiri a Lumetal, porque a Lumetal a gente ajudou na época pro cara implantar, porque a Lumetal, quando ela foi criada, ela foi criada justamente pra fazer placa pra transformador pra VEI e pra mega transformador, que eram duas empresas que tinham começado em Lumenau. Sim. E o 5% do faturamento também era pra Metalúrgica Turbina, de Gaspar, tu vê como a turbina era importante pra Lumetal, né? No caso, na época. E depois que a era do cola, ela faliu, daí eu comprei ela falida e eu comprei uma empresa com 60 metros quadrados, hoje tem 3 mil. Pô, cara. Ah, então tu comprou, tu não criou ela. Eu ajudei a Lumetal na época, eu arrumei o lugar pra eles montarem, que na realidade eu aluguei uma casa que a gente tinha pro cidadão, né? Pros dois, o Geraldo e o Romeu, e eles fizeram a Lumetal na garagem. Começou assim. Começou assim, entende? Então, é uma história de investimento e eu me sinto orgulhoso porque nesse período todo aí são mais de 300 funcionários colaboradores que passaram, né? E a gente gerou, quer queira ou não queira... Ela tem quantos anos contando já? 35 anos. 35, desde que eles fundaram, no caso. Tem 37, 37 desde que eles fundaram. Comigo tá fazendo... Ela tinha dois anos, então. Isso. Pô, bacana, hein? É. Pô, muito show. É, então de 60 metros quadrados. E aí depois tu acabou diversificando ela? Porque então inicialmente ela fazia só as placas pra WEG, pra MEG? É, a quebradeira da Lumetal, no caso, foi justamente por botar a galinha, dos ovos... Os ovos numa cesta só. Exatamente. Sim, entendi. Entendi. Aí quando dá ruim pra eles, tu também vai pelo... Então, até hoje, tá? Eu vou te dizer assim que metade do nosso faturamento é em 10, 12 empresas grandes. E outra metade são pequenininhos. Entende? Então assim, a gente diversificou, mas assim o mercado tu não pode ter só um cliente. Exatamente. É muito arriscado, né? E hoje tu e a nossa empresa trabalham em três turnos. Poxa... Mas atendemos... Ela não para então? Não. Atendemos o Brasil inteiro e pouca gente sabe, mas assim... Mas os nossos produtos estão no mundo inteiro. Pô, que louco. Dos meus clientes. Sim, sim. Tu presta serviço pra esses clientes super importantes. É. Hoje, por exemplo, a maior empresa do mundo de redutor está aqui em Pomerode. Então, todos os redutores dessa empresa que vão pro mundo inteiro são fabricados por nós. Nós temos aqui uma Bosch, uma WEG, temos infinidades de... E vocês fazem componentes ou digamos só... Não, eu só faço a placa, a identificação... Ah, perfeito. E também processos de banhos em alguns produtos, né? Entendi. Então, ela tem... E também tem uma linha de brinde. A gente foi diversificando também. É, né? Porque assim, uma hora o mercado moveleiro, a linha de móveis é um fato importante. O metal mecânico uma hora tá bom pra um lado. O cervejeiro tá bom. Então, assim, tem todo um segmento. Então, tu vai rateando, enfim, dá pra todo mundo. E aí, tu tens também uma parte de segmento que é de brindes. Isso, temos as réguas, calendários, né? Tem placas de homenagem. Isso, é. Eu vejo muito essa parte de troféus, de alumínio e tal. Também. Mas assim, o que nos deixou grande foi atender os pequenos. Ah, sim. Porque hoje, assim, a lometal é chamada de padaria. Tem a fornada das três, das cinco, né? Porque, pra tu entender assim um pouquinho melhor, André, por exemplo... Vou dar um exemplo de um cara que fabricou uma caldeira. Pô, uma caldeira é um transformador grande. São coisas de dois, três milhões. Sabe quantas placas vai? Vai trinta, vinte, dez placas. Uma diferente da outra. Ninguém quer fazer. Ah, sim. Tá? Então, assim, a gente atende. Tem um diferencial, porque tu não tá comprando mil placas, tu tá comprando uma, mas eu tô te atendendo. O teu equipamento precisa disso. Exato. E nesse ponto, nós temos um stand-by bom que entrega em 24 horas, né? Que é uma programação grande. Por isso que nós temos três turnos. Entendi. Entendeu? E a tecnologia de ponta da Lumetal é... Pô, nós somos uma da... Em termos de volume do alumínio, eu sou uma das maiores fábricas do sul do país. Pô, nós somos uma das maiores fábricas do sul do país. Pô, nós somos uma das maiores fábricas do sul do país.